Fala investidor, tudo bem? Como você? Aqui é o Jimmy. Vale a pena investir no IPO da Eletrobras? Nesse vídeo eu vou te explicar se vale ou não a pena, principalmente com o dinheiro do seu FGTS e no final aqui eu te mostro o passo a passo de como fazer isso. Antes da gente vir aqui para os dados, quem já é parceiro do canal, deixa o seu gostei. Se você for novo, pode se inscrever aqui embaixo e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Para a gente começar a discutir se vale ou não entrar no IPO da Eletrobras, vamos aqui para a minha tela para você entender um pouco mais da empresa, o que ela faz e como estão as finanças dela e se ela tem potencial de crescimento, de dar um retorno bom para a gente. Primeira coisa, a gente tem que entender que a Eletrobras é claramente uma empresa de energia. Ela tem 30% da capacidade geradora de energia elétrica no Brasil. E aqui mais a metade das linhas de transmissão, que caso você não saiba, a linha de transmissão é a melhor parte do setor de energia elétrica que a gente tem, porque é um setor muito consistente, a energia pode faltar na produção, pode ter gente que não quer consumir energia elétrica, mas transmitir energia vai ser transmitido de qualquer forma. Os contratos são duradouros e são bem regulares. Então, por isso, as empresas que têm a participação nesse setor são muito bem vistas. A Eletrobras, ela tem aqui, é uma empresa estatal, a maior parte dela é o governo que é dona. Hoje a gente tem aqui o governo federal, a União, tendo 52% das ações ordinárias. O BNDES Participações, que é o BNDES Par, tem 11% das ordinárias. E o BNDES Normal aqui tem mais 6% das ordinárias. Então, basicamente, tudo é governo aqui. E por isso, ela, comparada com seus pares do mesmo setor, ela tem um desempenho pior. Aqui a gente pode ver o retorno histórico da Eletrobras. Em 24 anos, ela deu 353%, que é um retorno anual de 6%. É um retorno muito abaixo da média comparado com seus pares privados. E aqui a gente pode tentar comparar com outras empresas de energia elétrica e dar uma olhada no retorno delas. E a gente pode comparar também com outros IPOs famosos de estatais, como, por exemplo, a Vale. A Vale foi um exemplo de IPO que, se a gente for parar para pensar, deu muito certo, a empresa cresceu, ficou mais eficiente e o retorno melhorou. Então, a gente vai fazer essas duas comparações para ver que, sim, existe uma margem muito grande de melhora, caso a empresa seja privatizada. E, com isso, os retornos aqui podem ser excepcionais. Vamos ver a contabilidade por cima aqui. O patrimônio líquido da empresa cresceu somente 10 bilhões dentro de, basicamente, 20, 30 anos. De 1995 até 2022, o patrimônio líquido foi de 68 bi para 79 bi. 10 bilhões é muita coisa, porém, proporcionalmente, em porcentagem, foi um pequeno crescimento. O lucro líquido aumentou bastante. Só que a gente tem que lembrar que, nessa época, a inflação foi bem atuante. Então, a gente não sabe, realmente, quanto que foi o aumento, né? Porque 96 teve 2 bi de lucro, 97, 3 bi. Em 2022, nos últimos 12 meses, deu 6 bi. Então, a gente acredita que a falta de crescimento, a falta de um desempenho melhor, vem da empresa ser estatal. Então, daí vem o seguinte, a gente não está querendo entrar na empresa aqui simplesmente para ser sócia dela como ela está. O interessante, claramente, da Eletrobras é a privatização. É abrir o capital de modo que os majoritários sejam da iniciativa privada. E vamos fazer algumas comparações para a gente entender. Se a gente vem para Vale, é outro setor, porém, era uma estatal que foi privatizada. Se a gente volta para o retorno, a gente já vê um retorno bem mais expressivo. 17.230% em 24 anos, que é um retorno anual de 24%. Caso você não saiba, 24% é um ótimo retorno. O Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos, ele tem uma média de retorno de uns 20% ao ano. Então, esse retorno da Vale é, sim, legal. E da onde vem esse retorno? Vem, principalmente, dela ter sido privatizada e ter se tornado uma empresa muito eficiente. Então, a gente vê que, diferentemente da Eletrobras, que de 68 bi de patrimônio foi para 78, aqui em 95 a Vale tinha 10 bi de patrimônio e hoje tem 182 bi de patrimônio. É um aumento aqui de 18 vezes, é muita coisa. O lucro líquido de 329 milhões foi para 114 bilhões de reais de lucro nos últimos 12 meses. Então, você vê que o crescimento do desempenho foi completamente desproporcional se a gente ir em favor da Vale em comparação à Eletrobras. Isso porque a Vale foi privatizada. Se a gente busca uma empresa de energia elétrica que é do mesmo setor da Eletrobras, a gente vai ver a mesma coisa que empresas privadas, mesmo do setor que a Eletrobras atua, tem se saído muito melhor. Se a gente vem para uma empresa também do setor de energia elétrica como a Engie, ela é a maior geradora privada de energia do Brasil, contando biomassa, eólica, hidroelétrica, termoelétrica e solar. Aqui a gente vê que ela tem resultados aqui desde 98, patrimônio de 2 bi, aqui em 2022 foi para 8 bi, é uma multiplicação aqui por 4. O lucro saiu de 2 milhões para 1,6 bilhões de reais. É um crescimento muito grande. Se a gente pega o seu retorno histórico em 24 anos foi 12 mil por cento, retorno anual de 23. Agora a gente pega uma empresa, a Transmissão Paulista, que dentro de energia elétrica, ela é muito forte em transmissão, que é uma das grandes forças da Eletrobras. E olha a diferença da Transmissão Paulista. Ela transmite 24% da energia produzida no Brasil e ela teve um retorno histórico de 53 mil por cento. Então aqui a gente vê como que a Eletrobras ficou para trás pelo fato de ser estatal. O retorno anual da Transmissão Paulista foi 31%. Seus lucros foram de 19 para 3 bilhões. Basicamente ela tomou um mercado que talvez a Eletrobras teria se tomado. Talvez com a Eletrobras privatizada a gente teria uma infraestrutura de energia elétrica melhor no país. Então essa é a ideia. É uma empresa muito grande a Eletrobras, é uma empresa que tem um faturamento alto, só que é muito ineficiente comparada com seus pares por ser estatal. E agora com essa ideia de privatização e a gente podendo entrar nesse processo, é interessante. Existe um gap, existe uma margem de melhora muito grande para a Eletrobras. Então independente se você vai entrar através do FGTS ou sem FGTS, ou através do seu dinheiro mesmo, eu acho sim que vale a pena ter um potencial no médio e no longo prazo muito grande de valorização esse ativo pelas melhoras de eficiência que devam ocorrer. É claro que isso deve levar tempo, mas vai melhorar os resultados ou pelo menos a eficiência. E aqui vem a questão. Vale a pena usar o FGTS? Na minha concepção vale a pena sim. O FGTS rende 3% ao ano mais TR. TR é uma taxa referencial usada para tentar ajudar a corrigir a inflação no ano passado. Hoje em dia TR gira em torno de zero. Então o FGTS vai render 3%, mais TR, mais alguma distribuição de lucros. No final rende muito pouco comparado com a nossa inflação, com a nossa taxa de juros anual, a Selic, por exemplo. Então tirar o dinheiro do FGTS é uma urgência que a gente tem, porque o dinheiro lá a gente está perdendo dinheiro. Na prática é isso. Eu sempre tive essa visão. Eu parei de trabalhar com carteira assinada há um bom tempo, mas eu ainda tenho um pouco de FGTS que sobrou lá da época do Banco do Brasil. E eu vou te mostrar como eu vou fazer para aplicar esse dinheiro nessa privatização da Eletrobras. Então está aqui. Eu tirei os prints do meu aplicativo do FGTS. A primeira coisa que a gente tem que fazer é autorizar algum banco, alguma corretora a ter acesso ao nosso saldo do FGTS. Depois a gente vai na corretora. Então eu entrei no aplicativo aqui da caixa, o aplicativo FGTS, tá? A caixa tem vários aplicativos. O aplicativo FGTS, hoje eu tenho R$12.900 que sobrou de FGTS ao longo do tempo que eu parei de trabalhar lá no Banco do Brasil. A primeira coisa que a gente faz no aplicativo FGTS é clicar aqui, autorizar bancos a consultarem o seu FGTS. Assim que você clica nesse botão, vai abrir aqui uma lista de alternativas para que você quer que o banco ou corretora acesse o seu FGTS? Aqui a gente vai selecionar a aplicação nos fundos mútuos de privatização FGTS. No começo eu falei IPO, falei errado, né? A empresa já é listada em bolsa. O que vai acontecer agora é realmente a privatização. A maior parte das ações estão todas em controle do governo, né? Do governo da União, do BNDES, como eu te mostrei no começo do vídeo. Então, na realidade, não é bem um IPO, né? Aqui é uma privatização que a gente vai participar desse processo, desse projeto de privatização através de um fundo. A gente vai clicar aqui, aplicação nos fundos mútuos de privatização FGTS, é a terceira alternativa aqui. Depois ele vai perguntar qual que é o fundo de privatização para autorização. Se eu não me engano, só tem esse. Você vai clicar aqui, FMP Eletrobras. Ele vai ficar selecionado dessa forma que você está vendo. Com isso, vai vir para uma tela de autorização. O meu já está autorizado. Simplesmente você vai confirmar o que é que ele estiver te perguntando aí, a autorização. Eu já tinha feito o processo, né? Aqui é só uma tela que eu não tenho. Mas aí você vai selecionar e autorizar qualquer coisa que ele perguntar se você concorda ou não. Você coloca aqui, concorda e passa para frente. Que vai vir aqui para você selecionar a sua administradora do FMP, que é o fundo aqui de privatização. Eu selecionei a corretora que eu tenho, que eu estou utilizando. Eu uso a Necton, mas todo o sistema Necton está no BTG. Então, se eu procurar Necton, eu não vou encontrar. Se você tem conta na Necton, você vai ter que digitar aqui o BTG e autorizar o BTG. E aí, se você tem conta em outro corretor e outro banco, você digita o nome da sua corretora, do seu banco aí. Existe toda uma discussão hoje da taxa de administração dos fundos. Tem taxas mais baratas e taxas mais caras. Tem fundo que está cobrando 1%, 1,5%, outros cobram 1,5%. Eu vi alguém falando que vai cobrar zero, eu não sei. Eu evitei ter o trabalho de abrir uma outra conta. Então, eu vou colocar no fundo aqui do BTG. Como você pode ver, aqui já voltei aqui para o site do BTG e tem as informações do fundo. Então, a taxa de administração é 0,5% ao ano, que das taxas é uma das menores. Está ok, deve ter menor, só que eu não vou ter trabalho em abrir outra conta. Como está tudo, as minhas coisas hoje estão concentradas na Necton, Necton que é BTG, eu vou colocar no fundo BTG mesmo. Então, aqui eu vou selecionar na BTG e vai ficar assim. Administradora FMP, BTG Pactual. Eu confirmei o BTG e com isso vai vir para essa tela aqui. E se você tiver dúvidas de qual valor você vai poder aplicar no FGTS, a regra, se eu não me engano, é 50% e pronto. Você pega o saldo e divide por 2. Caso você quiser que o sistema faça a conta, você pode clicar aqui em simular a aplicação no FMP e ele vai trazer essa tela que você está vendo. No meu caso, eu vou poder aplicar a metade que dá R$6.450. E beleza, isso aqui é só o valor para eu informar lá na corretora. Então, fiz isso, autorizei minha conta no banco, na corretora, está tudo certo. O que eu faço agora? No caso da Necton barra BTG, eu entrei em contato com a minha assessora, mandei uma mensagem e pedi para ela aplicar. Ela me disse que dia 3 deve estar disponível para a aplicação, ela vai solicitar a aplicação e eu confirmo por aplicativo. No seu banco, na sua corretora, provavelmente vai ser igual. Então, se você estiver vendo, já for dia 3, já está dentro do prazo, então você faz essa autorização, procura, às vezes, direto no seu aplicativo, ver se tem como você aplicar você mesmo no fundo. No caso do BTG, deve ser procurar esse nome aqui, referência FMP FGTS Eletrobras. Você achando esse fundo lá, você pode aplicar e colocar o valor. Se não estiver disponível lá, fala com o seu assessor, fala com o atendimento da sua corretora, que ele vai fazer essa aplicação para você. É basicamente isso. O mais complicado aqui é autorizar no aplicativo FGTS. Depois disso, é só entrar em contato com a sua corretora e pedir para eles fazerem a aplicação. A minha assessora disse que ela mesmo vai fazer, eu só vou confirmar por aplicativo. Antes de terminar esse vídeo, achei uma matéria com os valores que valorizou as aplicações do FGTS, que lá no passado o pessoal fez em Vale e Petrobras. Então, caso você não saiba, há 20 anos atrás, houve oportunidade de se colocar o FGTS tanto na Vale, como eu falei no começo do vídeo, quanto também na Petrobras. Vamos ver quanto que cada uma dessas coisas renderam. Essa é a matéria do Valor Invest. A gente descendo aqui, tem os valores. O FGTS rendeu aqui 131%, o Ibov rendeu 500%, a Petrobras nesse período rendeu 741% e o CDI bateu aqui todas as outras aplicações, o 884. E aí você vê que, de modo geral, tudo rendeu mais que o FGTS, que rende muito mal. Então, vale a pena mudar o dinheiro aqui, tirar do FGTS e colocar em outra coisa. Aqui está a rentabilidade anual e rentabilidade total dos fundos da Petro, 800%, um outro aqui 880%, 819%, uma rentabilidade média de 12% ao ano aqui nesses fundos. E na Vale, olha que interessante, a Vale foi melhor. A Vale rendeu, na média, 1564%. Olha que bacana. Por que rendeu assim? A gente pode atribuir isso realmente à privatização. A Petrobras não é realmente privatizada, ela ainda é controlada pelo governo. A Vale não, ela foi completamente privatizada. E com isso, a gente teve um retorno de 13 vezes a rentabilidade do FGTS no período, que foi 114%. Então, realmente valeu muito a pena. Você pode ver que a Vale rendeu 1.700% no período, enquanto o CDI rendeu 690%. Então, você pode ver que foi bem melhor que o CDI. Nem se compara com o FGTS, que rendeu somente 113%. Aqui está a rentabilidade média 17%, outros chegando a 18% ao ano. Total entre 1.400% e 1.700% a rentabilidade total. Então, fica aqui o exemplo do passado. No passado, esse tipo de aplicação, em uma dessas oportunidades que a gente teve aqui de colocar o FGTS numa empresa, numa empresa na bolsa, compensou muito, teve um retorno muito maior do que deixar o dinheiro no próprio FGTS. É isso, espero que você tenha gostado, que tenha aberto um pouco a sua mente sobre isso. Eu prefiro tirar o dinheiro do FGTS, não gosto de deixar dinheiro na mão dos outros para fazer nada. O FGTS praticamente não rende. Aqui, na realidade, eu estou colocando num fundo, mas o fundo só investe em Eletrobras. Eu acho que tem um potencial muito maior de render no médio e no longo prazo do que deixar aqui para render quase nada dentro do fundo normal aí do FGTS. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o gostei. Se você for novo, se inscreve no canal, ativa aqui o sininho, as notificações, porque o YouTube já não indica vídeo para ninguém, a menos que você tenha clicado aqui nas notificações. Meu amigo investidor, obrigado por estar aqui comigo até agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo.